Olá galera, olha nós por cá, hoje passando aqui nas praias de Guaibim, aqui na cidade de Guaibim, estamos aqui na praia, que são duas praias aqui, também da dona outra, praia de Guaibim, praia de Guaibimzinho, olha como é que o mar está, ventando muito também, olha como é que ele está, bom pra pegar umas ondas aí, né, praia aqui hoje está poucas pessoas, é uma praia que época de temporada dá bastante gente, hoje como é fora de temporada, né, tá aí, ó, poucas pessoas, os bares aqui, olha, geralmente, muita gente, né, mas hoje, como é fora de temporada, né, meio de semana, olha aí, poucas pessoas, né, lá mais ao sul, olha como é que está aí o pessoal, tomando banho, aí, Guaibim, Guaibim é uma cidade, um distrito, né, distrito de Valença, Valença fica aqui próximo, aqui, eu creio, próximo, aproximadamente uns 17 quilômetros, aqui em Guaibim, eu creio que deva ter uma população estimada aqui, sete a oito mil habitantes, eu posso estar enganado, eu não tenho certeza, mas estou aqui chutando, aqui, e aqui, é um lugarzinho muito bom, muito aconchegante, um pessoal muito, muito acolhedor, vamos aqui, recebido aqui, muito bom, muito bem, pessoal, está tudo muito bem aqui, e lá mais ao fundo, morro de São Paulo, morro de São Paulo, e lá nesse, esse desbarrancado aí, fica ali, fica o morro, ali, ali, na realidade é Gamboa, do morro de São Paulo, vamos lá também, fazer uma guineta lá, lugar muito gostoso, muito bom, né, aqui, logo aqui uns, eu creio que uns 10 quilômetros, aqui de Guaibim, tem um atracadouro, onde saem barcos, que leva os turistas até Gamboa, de Gamboa vai para esse morro de São Paulo, como eu falei, é bem no canto daquele morro lá, né, morro de São Paulo, e lá nesse atracadouro, lá você pode pegar as barcas, as barcas, as barcas, eu até costumo dizer que sejam barcos coletivos, porque eles pegam os passageiros ali, passam em Gamboa, deixam alguns passageiros lá, e seguem para a linha final, que é morro de São Paulo, né, e também lá de, 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 do atracadouro ali de Guaibim, aqui de Guaibim, você também sai também para, para a ilha de Boipeba, disse que lá é um lugar também muito bonito, lá em Boipeba, vale a pena você dar uma ida lá, conferir lá, ver mesmo, né, porque é muitos lugares, muitos bonitos, então é Boipeba, tudo ali do, do, do atracadouro ali, você sai para, para lá, para Boipeba, para Gamboa, para Gamboa, né, que é aquele morro lá de, Gamboa do Morro de São Paulo, e provavelmente lá em São Paulo, a, a, a passagem lá, até Gamboa, até Gamboa, você, é, me parece que é 17 reais, até Gamboa, né, às vezes você vai, vou para Gamboa, fica lá um pouco, e aí de lá pega outro barco também no atracadouro, e vou para Morro de São Paulo, que você, de Gamboa lá, você vai pagar o que, é, parece que 4, 4,50 de Gamboa, a Morro de São Paulo, e hoje, lá em Morro de São Paulo, hoje está pagando, é, me parece para você entrar, para você entrar, você paga, parece que 20, é 30 reais por pessoas, e lá em São Paulo, Morro de São Paulo, é um lugar muito bonito, tem uma várias praias lá, bonita, linda, muito gostoso lá, mas, o que, que, às vezes se torna, assim, um pouco viável, viável, né, é, tudo que você for fazer lá, você tem que pagar, você paga para ir, você paga para entrar no morro, né, e lá se você for num banheiro, você tem que pagar, se você é uma água lá, você não, você tem que pagar, né, mas, é assim, né, eles, eles alegam que, para, para você entrar, paga para manter, né, lá, em Morro de São Paulo, lá, manter a, no Pedro, manter, lá, e lá não entra carro, né, lá não entra carro, lá é somente o que, é, moto, né, que é só de Augusto, é, de, eu acho que, me parece de militar, alguma coisa assim, acho que é muito bom, né, e aqui, também não é diferente, aqui em Guaibim, né, a praia aqui é muito gostosa, muito boa, né, uma delícia aqui, olha o mar, como é que tá, aqui é uma, uma extensão aqui, em Guaibim, de praia, ela gira aqui, mais ou menos aqui, o que, eu creio que uns 15 a 17 quilômetros, né, porque tem essa praia de Guaibimzinho, tem praia de Guaibim, e praia do Itaguari, né, mas muito bom, né, então tá aí, deixando esse registro aqui em Guaibim, mais uma vez, eu mostrando aí os bares, estão todos fechados, né, poucas pessoas aqui na praia, né, Marlene tá ali, olha ela ali na, dá um oi aí da Marlene, tá ali Marlene ali, então tá aí, galera, tá, deixando esse registro aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva lá, no canal Fox Home Viagem, tá, deixa seu like lá, compartilha, tá, deixa seu like lá pra a gente ficar contente, tá bom, lá no canal Fox Home Viagens, tá bom, então é um abração pra vocês aí, beijo no coração de cada um, fica com Deus!